Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre mitologias e cosmovisões. Como que todas as coisas que existem foram criadas? O que havia antes do tempo e do espaço existir? De que forma nós sabemos a origem de todas as coisas, se nenhum ser humano esteve lá? Essas são reflexões que estão na origem não só das religiões, como das mitologias e também das cosmovisões. Bem, o mito, a palavra mito, tomou muitos sentidos, mas mito, modernamente, embora é aquilo que não é real, na origem da palavra, vem de mitos, do grego meien, que significa fechar os olhos, é quando uma pessoa era iniciada nos segredos antigos e conhecia como tudo foi criado. Por isso, os mitos procuram explicar os mistérios da criação. Então, tudo aquilo que fala da origem do mundo é chamado de mito. Os mitos são narrativas, histórias, estão sobre a origem, que é contado de geração em geração por meio dos contadores de história. Os mitos são narrativas fabulosas sobre a origem do mundo, dos homens, dos deuses, das coisas, sempre baseado em forças sobrenaturais. E a mitologia é o estudo desses mitos, dessas cosmovisões, ou seja, cosmo, universo, visão, origem do universo. Mas você já ouviu falar sobre a origem de todas as coisas? E os mitos? Já ouviu algum mito? Conhece algum mito? Sabe a diferença entre mito, conto, lenda e fábula? Bom, agora que nós sabemos o que é um mito, vamos descobrir então a diferença entre conto, lenda e fábula. O mito possui um paralelo com a ideia de cosmovisão, ou seja, visão de mundo. Podemos dizer que a cosmovisão é a lente pela qual você vê o mito, o mundo. E cada sociedade tem os seus mitos, seus mitos de origem, a forma como eles organizam a origem do mundo e veem como tudo foi criado. Já a lenda faz parte da cultura popular, nem sempre ela possui um apelo religioso. Mas elas são narrativas que também explicam acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Por exemplo, aqui no Brasil, a lenda do boitatá, do curupira, mula sem cabeça, saci, lobisomem, entre outras. Já o conto é uma narrativa, uma narração. Em geral tem um narrador e leva, por exemplo, a bela adormecida, a rapunzel, o chapeuzinho vermelho, o branco a de neve. Era aquele, era uma vez. E aí você conta esses contos. A fábula pode ser um conto, mas ela também traz a ideia de que os personagens são animais, plantas. Ou seja, a formiga e a cigarra, a lebre e o coelho. Então, ela é uma narrativa, mas que tem esse apelo. Alguns contos são, pode ser chamado de fábula, mas nem todo conto é fábula. Ou seja, mito tem a ver com a origem do mundo. O mito é a cosmovisão que explica a origem do mundo para determinada cultura e tradição. Já a lenda tem a ver com o folclore, com a cultura popular. O conto é uma ficção. Alguém criou esse conto modernamente. Aí Branca de Neve, Rapunzel. E a fábula pode ser antiga ou nova, onde animais e plantas também falam. Bem, neste vídeo falamos sobre mitologias e cosmovisões. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. Tchau, tchau. Tchau.